Divulgada hoje a lista de cidades que devem receber novos canais de TV e de rádios educativas, além de novas rádios comunitárias. Outra novidade é que começam a valer no começo de agosto as novas regras para a concessão dessas emissoras. São dois planos nacionais, um para rádios comunitárias públicas que vão ser implantadas em 699 municípios do país, sendo que em mais de 70% dessas cidades não existem esses meios de comunicação. E outro plano para rádios e TVs educativas estatais que vão ser criadas em 235 municípios brasileiros, sendo 22 meios de comunicação educativos no centro-oeste, 99 no nordeste, 52 na região norte, 42 no sudeste e 20 no sul do país. Nós estamos lançando um plano nacional de outorga de rádios comunitárias e, ao mesmo tempo, lançando um plano nacional de rádios e TVs educativas. Significa estes planos concretizados o atendimento de mais de 900 municípios que serão beneficiados com rádios comunitárias e com rádios e TVs educativas. Para a implantação de rádios e TVs no país, é necessária a autorização do governo. Isso ocorre por meio da concessão do serviço de rádio difusão por um determinado período. Mas para simplificar esse processo, foram anunciadas mudanças nas regras. Para rádios comunitárias, foram reduzidos de 33 para 7 o número de documentos exigidos para dar entrada no pedido. Já para rádios e TVs educativas, os documentos caíram de 18 para 5. Atualmente, existem 54 mil solicitações de abertura de rádios e TVs em análise pelo Ministério das Comunicações. Com a redução no número de documentos exigidos, é esperado que os pedidos que não são aceitos diminuam. Hoje, 80% deles são negados. A expectativa é que essa quantidade caia para 20%. Nós temos outras medidas que estão sendo adotadas no âmbito de ministérios, como da educação, em breve, da cultura, da saúde, que vai fazer com que a gente tenha, de fato, aquilo que está previsto no artigo 221 da Constituição Federal do Brasil, que é um sistema de comunicação que reproduza, que torne público a nossa diversidade cultural, artística e científica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.